Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que é o Nárcio da China Seguinte, tô aqui pra avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça pra vocês Os dois primeiros que pegar vai tá ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça Como que funciona, guys? O código ele vai tá escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui ó, G2A PromoCode, ele vai tá escondido em alguma parte do vídeo E esse é o código, quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima o código profissional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar, esse daqui que eu peguei é um já usado pra mostrar pra vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai tá assim, ele vai tá com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação em letra, número, até você achar o certo, beleza? Pra tá utilizando, os dois primeiros que achar os dois códigos aí vai tá ganhando Eu coloquei a interrogação pra dar chance de todo mundo aí, mesmo que entre um pouquinho a entrada do vídeo, ter a chance de ganhar Lembra de deixar o like, se inscrever no canal se puder, se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí pra vocês A partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem nem mit aí, velho, quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí, todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido, vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido Então fica de olho aí e bora pro vídeo, boa sorte a todos Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara Pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30% E não é só isso Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí Vai ter o formulário do Insane.gg Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta Brinde garantido, guys Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou Pra você tá recebendo o brinde aí Se você postar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix E é isso aí, pessoal, bora lá Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí Igual esse inscrito aqui, ó Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí E já começa profitando com 100% de bônus Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta Bom dia, pessoal, bora lá, mano Manda vocês, código amigo ativo Novos brindes em breve, mano Utilizou aí, pega, tira print E o formulário sai aí, velho, em breve De hoje aí pro dia 4 pro dia 7 Já vai tá feito o formulário E esse mês os brindes são praticamente 3 vezes aí, mano Fica de olho aqui Vai dar pra vocês ganhar uns brindes insanos aí, beleza? Além dos 40% de bônus Seguinte, mano, começo desse vídeo apareceu pra vocês A comprovação de entrega de Pix aí Tamo fazendo as entregas Creio eu que até amanhã dia 5 Que a gente finalizou 100% das entregas de Pix Pra focar nos novos brindes, beleza? Faltam praticamente eles só os Pix grandes Que é de 2.000, 1.500, 1.000 reais ali 500 reais São os brindes especiais O resto já foi praticamente tudo entregue Só falta o pessoal que não entrou em contato Pra converter o vídeo em Pix Se você não entrou em contato Entra em contato comigo aí, mano Mano, os 300 dólares hoje aqui, velho O que eu vou fazer com 300 dólares? Cara Vamos abrir os 300 dólares? Vamos abrir o que, velho? Deixa eu pensar aqui, mano 300 dolinho, cara É dinheiro pra caramba, cara Vamos abrir Cara Deixa eu ver Não sei, mano O que eu posso abrir com 300 dólares? Ahn Mano, vamos abrir caixa do BRD Vai, 300 dolinho da caixa do BRD Vamos ver se vai dar um profit pra gente Tá sem som aqui, peraí Agora o ponto alto Mano, o som Ou o site tá sem som Ou tá alto Nunca fica um bom termo O som do CS Bonetti, cara Na moral Cara, lucramos sempre de 10 dólares Na primeira abertura Não tá ruim, não, velho Caixa do BRD não tá ruim, não Mais 4 aí, velho 15 Harned É o único que deu profit O resto é tudo prejuízo É, pergamos metade Mais 4 Hum Prejuizaço 2 prejuizaço 1 profit legal Foi faz o dobro E 2 prejuizaço Olha o quanto Estamos negativo aí Vamos ver 1 profit 3 prejuizaço Estamos negativo ainda Vamos ver aí Caixa do BRD Dá 1 profit pra gente aí, mano Vamos ver 1 profit 4 prejuízo Que isso, mano Tá bom Mas não deu bom Mas não deu bom não Pegamos uma faquinha de 63 dólares Interessante Perdemos dinheiro Perdemos Mas foi uma faquinha Mais um contratinho aqui, ó Depois de 2 dólares Verde 300 Confio Mais uma faquinha de 82 Contratinho Eu vou tentar Eu vou tentar dobrar esse valor Se perder Perdemos Mas eu vou tentar dobrar esse valor Bora lá 46 93% de chance E perdemos Deu ruim Deu ruim, mano Nossa, podia ter vindo, né Deu ruim Podia vir agora Deu ruim, manos Quero nem saber Gás Contratinho com 3 facas 219 dólares E veio pra gente aí, manos Na desert de 200 dólares Cara, vamos deixar esse desert aí Temos 80 bonus points Vamos abrir uma caixa do Coldzera Vamos ver aqui O que vem na caixa do Coldzera Pra nós Uma Fire Servant Seria a condição, né, mano Vai ser no Strike Hum Black Laminate Tá Cara, não foi Ruim Tão ruim Mas também não foi bom, cara 18 dólares 18 dólares De graça não tá ruim Mas podia ter sido muito melhor Pro lado do Pard Hum, deu ruim Pagou, praticamente Agora foi prejudicado 7 dólares 7 para 100 Eu confio, manos 7 para 100 Eu confio, velho Eu confio Bora lá 7 para 100 7 para 100 7 para 100 Eu vejo 18 bonus points ainda Desculpa se eu não atido o cachorro, pessoal O cachorro não fica quieto De forma alguma, velho 1,80 para 100 dólares Cara, eu tô confiando Que vai vir um 100 dólares hoje, cara Vai vir um 100 dólares hoje Com um pouquinho de saldo Eu tô confiante, velho 1,80 para 100 dólares Não foi dessa vez, manos Manos, nós temos uma faca de 130 dólares E nosso objetivo é chegar Em 300 que a gente começou Vamos tentar, então, vai Tudo ou nada, vai Tudo ou nada Tudo ou nada Se eu depositar aqui no CSGONET 200 dólares com o código amigo 200 dólares com o código amigo Eu vou ganhar só de bônus Brincando 80 dólares Então, vamos dizer que eu vou depositar 215 Ali eu teria 300 Se eu tava com 270 Em facas Então eu tava no profit Absurdo Eu arrisquei porque eu quis Então você arrisca porque você quer Entendeu? Tipo assim, eu Desse rip aqui Se eu ripar Pode colocar na minha conta Porque eu tô totalmente minha Vamos ver aqui Não foi azar Eu dei sorte E terminamos com a canabitola De 300 dólares Manos, que insano Mesmo arriscando Mesmo dando azar Tamo no profit Ainda não acabou Tem dois bônus poentes aqui Bora lá Dois bônus poentes aqui Dois Abra uma descida aqui Veio 17 centavos Mano, 17 centavos A gente vai fazer 10 dólares Confira 17 centavos a 10 dólares Já veio, já Já veio, 1% É isso, guys Saímos no profit No total aí Mano, o CSGONET Insano Mesmo arriscando Se consegue tirar um profitão É nóis Valeu Falou Fui Tamo junto Você aí Gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net O melhor site de abrir caixas do mundo CSGO.net possui vários tipos de métodos E vários tipos de caixas Que você pode estar abrindo Além de possuir métodos brasileiros de depósito Como o Pix Boleto Cartão de crédito E muitos outros Como o Paypal E tem mais Você utilizando o código Amigo No depósito Você ganha 40% de bônus Em qualquer valor depositado Sem limite de uso Ou de valor Isso mesmo Se você depostar ali 100 dólares Você ganha 140 Se você depostar 1000 dólares Você ganha 1400 E não é só isso Ainda você tem aí Garantido um brinde Via skin Ou via Pix Você escolhe Nesse brinde Vai de 5 reais Até 2.500 reais E não tem limite Cada vez que você depostar Você pode fazer um formulário Para estar recebendo Quer saber como? Fica de olho nos brindes Do mês de julho E no formulário E lembrando Se você for depostar No CSGO.net O melhor site de open case do mundo Utilize o código amigo Você já começa Profitando em dobro Fala aí brother Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar Você é aquele cara Que gosta de ganhar Muitas skins Gosta de arriscar Entrar com dólinho ali E sair com 1000 dólares Então o Insane.gg É o site perfeito Para você O site que possui Crash, Upgrade E futuramente Novos modos Para você já começar Naquele profitão maroto E tirar muitas skins No Insane Você utilizando O código pandão Ou pandão30 Você tem 100% de bônus No primeiro depósito Aí no pandão E no pandão30 30% de bônus Nos demais depósitos Isso mesmo cara 100% de bônus E depois 30% E não é só isso Utilizando meu código Pandão Ou pandão30 Você vai clicar No primeiro link Da descrição Vai ter o formulário Do Insane.gg Nele você preenche Certinho aí Para você estar ganhando Um brinde Via Pix Na sua conta Brinde garantido Lembrando Não tem limite Beleza Cada vez que você Depostar Você faz o vídeo Preenche certinho Comprovando Que você depositou Para você estar recebendo O brinde Se você depositar 10 vezes De 10 dólares No mês Você vai receber 10 brindes Via Pix E é isso aí E é isso aí pessoal Bora lá Para quem não gosta De abrir caixas Ou prefere apostar Aqui de Crash Ou Upgrade Recomendo muito Insane Site top Muita gente utilizando E muita gente Profitando horrores Dá para você entrar Com um dolinho E sair com 100 200 1000 dolinho Igual esse escrito Aqui Então está esperando o que? Venha já para o Insane.gg Utilize o código Pandão E já começa Profitando Com 100% De bônus Mais um brindezão Top aí Via Pix Na sua conta